Olá pessoal, Daniel do canal VCT Tecnologia, chegando com mais um vídeo, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou ensinar como você pode criar um QR Code, ou QR Code, dependendo de como você fala, de uma maneira muito simples, sem instalar nenhum aplicativo na sua máquina, diretamente pelo seu Google Chrome. Pra que um QR Code? Bom, você pode utilizar um QR Code para acessar o seu site, para acessar o seu canal do YouTube, para acessar um cardápio ou qualquer outro objetivo que você tem em mãos, tá bom? Então, se você gostou, por favor, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já ativa as notificações e vem comigo! Olha como é simples você criar o seu QR Code a partir do seu Google Chrome. Eu vou utilizar como exemplo aqui o meu canal do YouTube, tá? Caso você não esteja ainda inscrito, por favor, já se inscreve aí, aproveitando essa dica valiosíssima, tá bom? Então eu vou vir aqui no meu Google Chrome, a primeira coisa que eu vou ver, tá pessoal? Venho nas três setas aqui, venho aqui em ajuda e clico em sobre o Google Chrome. Eu tenho que verificar a versão do Google Chrome, ela tem que estar atualizada, tá? A minha está atualizada, caso a de vocês não estejam, faça a atualização, mas qualquer versão que seja superior a uma versão 8, ele virar com 8 aqui, ele vai funcionar, tá bom? Mas sempre deixe atualizado aí o seu Google Chrome. Uma vez que ele esteja atualizado e você tenha certeza disso, basta você ir até o local que você quer gerar aí o seu QR Code, aqui no exemplo eu vou utilizar o meu próprio canal do YouTube, eu vou clicar em qualquer parte aqui, tá? Qualquer parte com o botão direito do mouse e vou clicar em criar QR Code para esta página. Simples e fácil assim, pessoal. E ele já me gerou o QR Code, tá? Eu posso fazer o download desse QR Code, posso usar a escrita do QR Code, né? Vamos fazer um teste agora para ver aqui se de fato, se de fato, esse QR Code vai funcionar, tá? Eu vou gerar aqui novamente. Vou fazer o download para ficar mais fácil, para ele ficar aqui na tela. Vou abrir. Vou deixar o QR Code aqui e vou deixar também o meu celular para mostrar para vocês que de fato, eu vou fazer a leitura aqui, de fato ele vai funcionar. Olha lá, tá vendo? Ele já leu, eu clico em abrir. Ele já detectou que é um link do YouTube. Clico em abrir e pronto. Ele direcionou para o meu site. Aliás, para o meu canal do YouTube. Incrível, não? Simples, fácil, não demanda tempo, não demanda nenhuma instalação de nenhum aplicativo. Basta que você faça a partir do seu Google Chrome. Muito bem, gostaram da dica? Então, por favor, se inscreve no canal. O QR Code está aí na tela, não tem desculpa para não acessar e não se inscrever, hein, pessoal? Então, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, deixa aquele joinha para ajudar o canal a continuar crescendo e comenta aqui embaixo se você conseguiu. Se você não conseguiu, deixa aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar da maneira que eu puder. Tá bom? Então, o meu muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho